Top 10 Comidas Que Você Nunca Comeria Kopi Luak, também conhecido como café civet, Kopi Luak é um dos cafés mais caros do mundo e um dos mais nojentos também. Isso porque os grãos desse café são comidos e depois defecados por esse roedor asiático conhecido como palm civet. Depois disso, alguém a recolhe e vende essa iguaria por centenas de dólares o quilo. Alguns consumidores de café não ligam por pagarem 30 dólares em apenas uma xícara desse café, que teoricamente foi feito com fezes. Rock Mountain Oysters Levando apenas o nome de ostras, essa iguaria na verdade são testículos de touro, ovelha e porco empanados e fritos. Esse prato cowboy americano é bem famoso na região, em festivais, feiras e rodeios. Acredito que independente do gosto, esse é um prato que eu evitaria. Hakkar Um prato típico da Islândia, Hakkar é nada mais nada menos do que carne de tubarão curada. E o que o torna tão nojenta? Hakkar é fermentada e pendurada por vários meses, normalmente em lugares isolados por causa do seu cheiro terrivelmente forte. Os corajosos que experimentam a iguaria sentem o forte cheiro de amônia, o gosto forte de peixe e a consistência de queijo. O prato é tão nojento que renomados chefes o consideram um dos piores do mundo. Ovo Centenário Muitas pessoas já quebraram o ovo podre, e sabem como é ruim estragar toda a receita. Além do fato do cheiro extremamente forte, certo? Os apresento agora o ovo centenário. Esse ovo vindo da China é preservado em uma mistura de cal, cinza e argila por vários meses. Servido em festas de aniversários e casamentos, o ovo quando pronto. Tem uma aparência escura e um cheiro muito forte. Definitivamente um grande aperitivo para festas. Ei Ping Enquanto a maioria de nós, ao ver uma aranha, correria ou tentaria a matar. No Camboja, eles pegam as tarântulas, fritam e as vendem como espetinhos na rua para qualquer cidadão ou algum turista corajoso. Pode ser difícil de imaginar alguém comendo isso, mas na verdade é um prato muito popular por lá. Eles gostam tanto que eles até criam aranhas para garantir a qualidade do alimento. Surströmen Esse prato da Escantinávia consegue assustar qualquer pessoa que se delicia comendo peixe. Essa iguaria é um peixe enlatado com um simples detalhe de que ele continua fermentando e se liguefazendo até ser consumido. O cheiro é tão ruim que as pessoas normalmente não conseguem nem terminar de abrir a lata antes de passarem mal. Balut Qualquer um, ao se deparar com um ovo assim, acharia nojento, menos o pessoal das Filipinas. Balut é um ovo preparado por eles que deve ser chocado e depois cozinhado, fazendo com que ao abri-lo, ao invés de encontrar gema e clara, você vai achar um projeto de pintinho. Sopa de morcego Como o próprio nome já diz, essa sopa de morcego não vem acompanhada apenas com sua carne, e sim com um morcego inteiro. Essa sopa, podendo ser não só rica em proteínas, mas rica também em toquecinas como o cianeto, graças à dieta de alguns morcegos. Além de poder estar carregando algum tipo de vírus letal para pessoas, fazendo esse prato não só nojento, mas também consideravelmente perigoso. Kiviak Eu tenho certeza de que a maioria das pessoas pagariam para não precisarem experimentar esse prato. Kiviak é feito com centenas de pássaros mortos, guardados em uma pele de foca. Sem nem removerem os bicos, penas ou garras, os aux, como são conhecidos, são selados na bolsa de pele de foca com gordura. Deixado por vários meses com pedras em cima para garantir que o ar não entre, a sacola normalmente é aberta no inverno quando os pássaros já fermentaram e estão prontos para o consumo. Sendo normalmente servido em casamentos e aniversários. Kazu marzu Normalmente quando aparecem vermes na comida, a jogamos fora, mas não para essa iguaria da sardinha. Kazu marzu é um queijo tradicional feito com leite de ovelha, sendo que eles colocam moscas para colocarem ovos de larva nele, o deixando mais fofo, fazendo com que o queijo fique incrivelmente macio, embora muito nojento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto